Pessoal, infelizmente no Brasil hoje venceu a censura, venceu a corrupção, venceu tudo o que há de pior. Infelizmente dessa vez não deu e agora é a gente ter esperança e que Deus tenha misericórdia desse país. Eu ainda estou tentando digerir tudo o que aconteceu, para mim é muito difícil, muito difícil mesmo. Meu trauma de governo, como que o Lula defende, é muito grande, muito grande. Eu preciso agora colocar minha cabeça no lugar e ver como é que vão ser as coisas agora. A gente lutou bravamente, mas infelizmente dessa vez não deu. Vocês vão ter que experimentar na prática, o que eu tanto tentei alertar vocês. Infelizmente tem muita gente ainda que precisa sofrer na prática para aprender a não cometer o mesmo erro dos vizinhos aqui na América Latina. Por falta de alerta, não foi.